Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje é quarta-feira, dia 6 de fevereiro e esse é o quarto vídeo que eu estou fazendo sobre o meu carro o Volkswagen Polo com motor 1.0 TSI Esse veículo está parado na condicionária desde o dia 13 de dezembro do ano passado No vídeo anterior eu comentei sobre 120 casos que eu encontrei na internet com problemas semelhantes ao que eu tive no sistema de arrefecimento Comentei também sobre os principais problemas que são recorrentes na linha Polo e Virtus Mostrei também o sistema de arrefecimento do carro e aonde fica o conjunto que costuma dar esse tipo de problema E comentei também que a condicionária havia me ligado e informado que o veículo estava pronto Pois bem, na sexta-feira passada eu fui lá ver o carro, fui ver como é que ele estava E eu achei que a situação não podia piorar, mas piorou Eu estava acompanhado da gerente de vendas da condicionária e logo quando eu abri a porta e entrei no carro eu vi que várias peças estavam danificadas, peças de acabamento, peças plásticas E isso é porque eu olhei apenas o lado direito, o lado do passageiro Eu nem quis sentar do lado do motorista para ver quais eram os danos que tinha do outro lado Eu não sei informar exatamente se esses danos foram causados na desmontagem do carro quando ele aguardava chegar o trocador de calor ou na remontagem Alguns danos eu imagino que tenham ocorrido na remontagem Como por exemplo, esse dano no acabamento próximo à alavanca de câmbio Os outros danos são mais difíceis de afirmar se foram feitos na desmontagem ou na remontagem E deu mais desgosto ainda ver o carro naquele estado Eu já não queria o carro, depois disso eu rejeitei o carro mais ainda Já não basta, esse carro tem me dado problema desde o dia que eu tirei da condicionária O teto já havia sido arrepentado Eu já tinha levado algumas vezes para resolver outros problemas O carro foi todo desmontado e remontado Agora tem esses danos no acabamento É um carro zero quilômetro Mas que não tem mais aspecto de carro zero quilômetro E parece um carro que foi muito mal cuidado Uma coisa que quase todo mundo que mexe com parte de acabamento de carro Que precisa desmontar painel, instalar um som, desmontar uma porta Algo desse tipo Sabe que é quase impossível A gente tirar uma peça dessa de acabamento Ainda mais quando é plástico rígido Sem deixar marcas Então foi isso que aconteceu com o meu carro Eu acredito que a condicionária teve boa intenção Tomou todos os cuidados possíveis Mas a impressão que pode passar com uma pessoa que não conhece o histórico do carro e entra nele É que o carro foi desmontado de qualquer jeito Em um fundo de quintal qualquer Ainda estou em contato com a Volkswagen Estou tentando negociar a devolução do veículo Ou a troca por um veículo novo Como é de direito A Isabela, que é uma representante da Volkswagen Muito atenciosa por sinal Ela está fazendo esse intermédio das negociações Ela está em contato comigo Está em contato com a condicionária E está fazendo esse meio de campo com a fabricante Então ela me ligou hoje, dia 6 de fevereiro E passou o telefone para o Rogério O Rogério é da central de relacionamento com o cliente Ele me informou Que o comitê multidepartamental da Volkswagen Fez uma reunião Estão analisando o meu caso Mas ele ainda não deu uma resposta definitiva Ele me informou também Que um engenheiro da marca Chamado Ricardo Ele foi à condicionária E fez alguns testes com o meu veículo Ele gostaria que eu fosse Até a condicionária Para conversar sobre algumas questões técnicas Do meu carro Ele me disse Que a Volkswagen trata A devolução do meu dinheiro Ou a troca por um veículo novo Como uma situação extrema E disse que existem formas De reparar todos os problemas Que o carro teve Eu não acho que existam formas De reparar todos os problemas O principal problema é que Eu comprei um carro zero Esse carro zero só me deu dor de cabeça Esse carro zero parou comigo na rua Me deixando na mão E além de tudo Eu estou com um carro zero Agora que não tem mais Um aspecto de carro zero Ele tem um aspecto de carro usado De carro repintado E muito mal cuidado Mas o curioso é que Ainda assim Algumas pessoas comentam Que é mimimi Ou que eu trabalho para concorrência Não pessoal Eu sou apaixonado por carros Desde que eu me entendo por gente Quando eu tinha 8 anos de idade Eu li a minha primeira revista automotiva E eu não parei desde então Eu continuo lendo publicações Brasileiras e estrangeiras Acompanho sites nacionais e internacionais E participo de fóruns sobre carros Tanto no Brasil quanto no exterior Então a minha área de atuação É outra A minha área de formação é outra Então fiquem tranquilos Que eu não sou da concorrência Eu vou continuar falando sobre esses problemas Enquanto a Volkswagen Não resolver esse problema Na linha de produção Seja identificando se houve alguma falha de projeto Nessas peças Ou revisando Todo o procedimento de conexão Do sistema de arrefecimento do Polo Com os motores 1.0 TSI Aqui é um lugar Para a gente debater De forma saudável sobre carros Então fiquem à vontade Para falar sobre a boa experiência Que você está tendo Com a linha Polo e com a linha Virtus Ou para falar dos problemas Que você anda enfrentando com essa linha Mas eu não restringo esse espaço A apenas falar desses dois carros A gente pode falar De outros carros De qualquer marca Falar os pontos positivos Os problemas que o carro possui Os problemas talvez crônicos É um espaço para debate Onde todo mundo sai ganhando Se tiver respeito É isso pessoal Depois que eu for à concessionária Ver o carro e conversar com o engenheiro Eu trago as novidades para vocês Um abraço pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau